Noite de sonhos voada, singida por músculos de aço Profunda distância rouca, da palavra estrangulada Pela boca mordaçada noutra boca Ondas do ondear revolto, das ondas do corpo dela Tão denominado e tão solto, tão vencedor, tão vencido E tão rebelde ao breve espaço consentido Nesta angústia renovada de encerrar, fechar, esmagar O reluzir de uma estrela num abraço E a ternura deslumbrada, a doce, fundo alegria Noite de sonhos voada, que pelos seus olhos sorria Ao romper da madrugada, o amor já é dia Noite escura, derrumpante sombria Palpitante loucura, com tremenda ousadia É nela que me encontro, onde viajo pelo tempo Rápido ou lento, depende do elemento O sol está escondido, mas ainda brilha Contigo, damos a face ao desconhecido E eu não sei se digo ou não digo Se saio ou fico no abrigo Sigo, não consigo, será um castigo Já não sei o que persigo A conversa estende-se na minha mente Como se estivesse a ficar demente Quando dou por mim, está a madrugar Olho para o lado e vejo um olhar amigo Amor, ainda bem que estás comigo Noite de sonhos voada, singida por músculos de aço Profunda distância rouca, da palavra estrangulada Pela boca amordaçada na outra boca Ondas de um ondear revolto Das ondas do corpo dela Tão denominado e tão solto Tão vencedor, tão vencido E tão rebelde ao breve espaço consentido Nesta angústia renovada De encerrar, fechar, esmagar O reluzir de uma estrela num abraço E a ternura deslumbrada Doce, fundo alegria Noite dos sonhos voada Que pelos seus olhos sorria Ao romper da madrugada Ao amor, já é dia